É melhor procurar, encontrar e curar do que não procurar ter algo e perder a chance de cura. O câncer de ovário, diferente do câncer de mama e de polo de útero, ainda não tem um bom exame. Então, de cada 10 casos de câncer de bexiga, pelo menos 7 ou 8 tem relação direta com o cigarro. Eu não fico satisfeito de cuidando de pessoas abastadas, de pessoas conhecidas, falar que nós estamos provendo o melhor tratamento, enquanto eu olho para 500 metros dos nossos hospitais e eu vejo gente sendo tratada de um modo 100 vezes pior. Isso para nós é muito duro, porque no fim do dia todos somos seres humanos, todos merecem um tratamento minimamente adequado, minimamente razoável. Infelizmente, não é isso que nós temos ainda no nosso país.